O-um-hi-ani-hau-you-goh-ah-wa O-um-hi-ani-hau-y-ga-wa Existe um dito popular de que o orégano é uma planta que atrai a alegria para as pessoas. Provavelmente você deve pensar que isso foi criado por algum chefe, já que ela é especial e muito querida para fazer diferença na cozinha. Pois é por lá que ela tem mais fama de trazer a alegria para nossa casa, já que ela é bem aromática e acrescenta um sabor de identidade marcante como o tempero popular da gastronomia. A famosa pizza de mussarela pode falar por si. No entanto, essa fama vem do Mediterrâneo, e para os gregos a própria palavra orégano significa a alegria da montanha. Uma erva com significativas qualidades para a saúde por ajudar na imunidade e ter propriedades antifúngicas naturais. Além de ser anti-inflamatória, analgésica e riquíssima em nutrientes, ela pode ainda ajudar na saúde intestinal e doenças cardiovasculares. Mas muitas capacidades do orégano não são tão proveitosas como uma planta culinária. Claro que consumir ela dessa forma ainda é altamente recomendado, mas quando você quer enfrentar os fungos, o extrato da erva é a melhor opção. Portanto, o óleo essencial do orégano vira a principal recomendação contra a candidíase. E fazer tratamentos naturais se utilizando dele traz efeitos antibióticos capazes de reverter inúmeras infecções causadas por bactérias também. O óleo essencial tem uma concentração potente de antioxidantes e principalmente do carvacrol, um composto com forte ação contra os fungos. Quando estudado contra eles, o óleo de orégano foi capaz de combater a candida obcãs e até 5 outros tipos de candida mais existentes. A alta concentração do carvacrol e do timol contidos no óleo puderam inibir em até 75% o crescimento desses fungos. Os testes em laboratório e em animais conteve desde a germinação até o crescimento micelial da candida, eliminando ainda as toxinas dela. Como esses são fatores importantes para a penetração do fungo no epitélio, o óleo essencial do orégano se mostra uma ótima opção para tratamentos. Até mesmo em áreas sensíveis do corpo, como as regiões mucosas da boca e das genitais. Claro, contanto que você saiba fazer o uso tópico correto desse remédio natural. É isso que mostraremos adiante, pois existem inúmeras formas de utilização desse óleo essencial contra fungos e você não precisa de muita quantidade dele para isso. Precisa apenas adquirir o óleo essencial da espécie Oliganum vulgari, que pode tratar infecções na boca, intestino, pele e até mesmo nas genitais. Mas alguns cuidados devem ser tomados ao consumir ele, pois é um óleo concentrado que requer moderação no uso como qualquer medicamento. Por exemplo, ele não pode ser consumido por gestantes, já que pode enfraquecer o revestimento uterino e aumentar o fluxo sanguíneo. Ele pode interromper temporariamente a capacidade do corpo absorver o ferro, então pessoas com anemia e deficiência de ferro devem evitá-lo. Algumas pessoas que são alérgicas às plantas da família do hortelã também não se dão bem com esse óleo. No entanto, para a maioria das pessoas ele é seguro e benéfico para a saúde, afastando as mais inúmeras infecções por patógenos do corpo. Então, veremos agora algumas receitas simples de tratamentos com óleo de orégano para candidias intestinal, oral, na pele e por último na genital. Vejamos eles. Tratamento intestinal Você não precisa mais do que alimentar-se com a erva do orégano para ter uma participação do carvacrol como antifúngico, mas pingar três gotas do óleo essencial do orégano em um copo d'água e ingerir ele duas vezes por dia após as refeições é um remédio bem potente. Ambas as formas combinam especialmente bem em tratamentos que se utilizam de alimentos funcionais e do consumo dos probióticos, pois dessa forma ele tem efeito terápico para a manutenção da microbiota natural, atuando na imunidade, recuperação da mucosa e pH intestinal. Tratamento da candidias oral Para conter a infecção de fungos na boca, é possível utilizar o óleo de orégano e aproveitar o timol, um componente comum e já presente nos enxagos bocais. A primeira receita para tratamentos é simples, bastando pingar uma gota do óleo na pasta de dente quando fizer a sua higienização bucal. Também é possível pingar uma ou duas gotas do óleo em um copo de água e fazer o bochecho de todo o conteúdo do copo sem engolir o líquido. E para eliminar as placas da candidias e nas amígdalas, é possível fazer o gargarejo de duas gotas do óleo de orégano com uma colher de sopa de sal em um copo de água. Tratamento cutâneo Para utilizar o óleo de orégano para a candidíase na pele, é necessário diluir ele em algum óleo auxiliar. O óleo essencial do orégano é forte e precisa combinar-se a outros óleos mais fáceis de serem absorvidos pela pele. Escolha os principais óleos carreadores para a candidíase, como óleo de coco, jojoba, amêndoa doce e girassol, por exemplo. Então dilua uma gota do óleo de orégano para cada uma colher de chá de algum desses carreadores e passe uma camada fina na pele duas vezes por dia. Tratamento genital No tratamento da vulva vaginite por candida, basta diluir o óleo essencial do orégano com a água para fazer a limpeza genital. Para isso, misture duas gotas do óleo essencial para cada uma xícara de chá de água. Depois limpe a região vaginal com essa água, seque-se e faça isso três vezes por dia com essa mistura durante sete dias seguidos. Outra opção é misturar uma gota do óleo de orégano para cada uma colher de chá de qualquer carreador. Com essa solução, embebede um algodão e passe na região genital duas vezes por dia por sete dias. Talvez seja necessário estender o uso dessas receitas por até duas semanas em casos de infecções mais difíceis. As contraindicações são mínimas e já foram explicadas por aqui, mas em casos de incômodo, basta suspender o uso que estará tudo bem. Essas foram as receitas com mais esse antifúngico tão especial presente na natureza. Com ele é possível reverter até as infecções mais difíceis substituindo completamente os remédios farmacêuticos. E esperamos que ele cumpra sua fama de trazer mais alegria curando as infecções por fungos. Caso tenha gostado desse vídeo, nos recompense com seu curtir e comente a sua experiência com óleo de orégano contra a candidíase. Olhe também aqui embaixo na descrição. Deixamos por lá alguns links de acesso fácil para você conhecer outras receitas e também o tratamento alimentar completo contra os fungos. Tchau, até mais!